Oi, gente! Eu sou a Melissa, e como a minha amiga Ludmilla disse, eu sou um morcego. Eu não sou muuuito parecido com o meu amiguinho Molossos Molossos, mas meu nome é em homenagem a ele porque ele é uma das espécies de morcego mais comuns na região do norte do estado do Rio e também vive em várias partes do território brasileiro. Ele vive em cinco grandes biomas brasileiros, a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal e pode ser encontrado tanto em áreas urbanas, como em forros de residência e construções, quanto na natureza, em troncos de árvores ocos. E tem mais! Você sabia que o morcego é o único mamífero que consegue voar? Mata Atlântica